O meu contacto com a Rede de Bibliotecas Nacional não foi tão precoce como deveria ter sido, até porque nos primeiros anos de vida não havia tantas bibliotecas municipais como hoje temos. Portanto, o meu primeiro contacto foi com a Biblioteca Municipal do Porto, numa altura em que eu precisava de um espaço para estudar e, ao mesmo tempo em que requisitava os livros para estudar, requisitei o Crónica de uma Morte Anunciada do Gabriel Garcia Marques. Resultado final, acabei por não estudar nenhuma linha que fosse e, na primeira tarde, li o livro por completo. A partir daí, poucas foram as oportunidades que eu tive para estudar na biblioteca, porque eram todas consumidas a ler livros, a ler romance, a ler poesia. Portanto, a Rede Nacional de Bibliotecas pode não ter feito de mim um grande estudante, mas quem é que o faria, mas fez de mim um grande leitor e, por isso mesmo, somos bibliotecas. Legenda Adriana Zanotto